Agora uma cena impressionante registrada ontem aqui em Curitiba. Câmeras de segurança flagraram um motorista derrubando três postes no bairro Santa Felicidade. Assunto pra Sara. Sara, que confusão foi essa? Tudo por causa de um espirro, foi isso? Pois é, Alessandra, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, você viu, né? O motorista que causou todo esse acidente disse ao corpo de bombeiros, às equipes que prestaram socorro, que ele teve uma crise de tosse e teve um apagão ali no momento dessa batida. As imagens são realmente impressionantes, a gente vê aquele efeito dominó, né, Alessandra? Um poste puxa o outro, a boa notícia é que ninguém se feriu, né? O homem tinha acabado de deixar os filhos na escola, estava seguindo ali rumo aos compromissos, enfim. Então teve esse caso aí, essa crise de tosse e acabou colidindo contra um dos postes ali. Ele não teve ferimentos, mas uma funcionária de um posto de combustíveis que estava ali por perto prestou os primeiros socorros pra ele, ele disse que estava bem. A boa notícia é essa, né? Mas houve então toda essa confusão. Mais de 100 unidades consumidoras de energia ficaram sem energia por conta desses três postes que acabaram caindo. Nós temos o depoimento dessa mulher que prestou os primeiros socorros. Vamos ver. Ah, na hora a gente estava abastecendo, a gente só viu os postes caindo. E aí o moço disse que ele deu um... Tossiu e não viu mais nada, né? Então acho que deu um apagão ali na hora. E a gente foi, mas daí ele estava só meio pálido, meio tremendo ali, mas não sei se é pelo susto ou passou mal, enfim. Não tinha ninguém a sorte na hora e ninguém passando também, né? Que teve três postes que tinha arrancado, mas os dois ali que também, né? Ficou torto.